Fala galera, beleza? Professor Gustavo e vamos de Funk Parte 2 de Genética então? Confere aí! Esperança do sangue, se sou beta em casa, 3 genes existem, temos um pra cada O GNO é recessivo, manda em nada Vai o Ibeiro, o GNO dá uma calada E se o A junta com o B da misturada Então saiba que os antigenos formados dão nemacia O GNO não produz nada Se o antigênio é estranho, tá ferrada O anticorpo vem pra dar aglutinado A P positiva aceita tudo o que surgir E se for O negativo é valioso, chega aí e vai doando E vai doando E vai doando E vai doando Foi difícil pra você acreditar que o linkage é bem bacana Se os dominantes estão juntos é ligar, são cis que chama E os gametas parentais se formam fácil, não tem drama Foi difícil pra você acreditar que o linkage é bem bacana O dominante ou recessivo é ligação, trans que se chama E os gametas parentais se formam fácil, não tem drama Por isso não reclama Com o calcinho ouve que você está vendo Os gametas recombinantes volvendo Somando a taxa de feimuto que alcança Calculo a distância Com o calcinho ouve que você está vendo Os gametas recombinantes volvendo Somando a taxa de feimuto que alcança Calculo a distância Com o calcinho ouve que você está vendo 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 Beleza, galera. Dá uma olhada nesse heredograma que representa sistema BO e fator RH. A gente faz duas perguntas. Quais os possíveis fenótipos do indivíduo 6 e que indivíduos poderiam doar sangue para a mulher 2? Então, vamos ver. Para saber o fenótipo do 6, a gente tem que olhar para os filhos dele. Ele tem uma filha que é sangue B negativo. Se ela é sangue negativo, ela tem Rzinho, Rzinho. Um Rzinho recebeu da mãe, claro, o indivíduo 5, que é sangue negativo, e o outro recebeu do indivíduo 6. Então, você já descobriu um gene deles. O filho, número 8, ele é sangue AB positivo. Se ele é sangue positivo, ele recebeu um Rzão, que a mãe dele, que é A5, não tem. Então, com certeza, o Rzão veio do indivíduo 6. O gene do sangue A também não pode ter vindo do indivíduo 5, porque ela é sangue B. Então, você já descobriu que o gene do A veio do indivíduo 6. Agora, o outro gene, a gente não tem como ter certeza. Esse indivíduo poderia ter um Izinho e ter enviado para o indivíduo 7. Por isso que ele é sangue B. Mas poderia ser sangue AB também o indivíduo 6 e ter enviado o gene B, por isso que o filho 7 e a filha 7 sangue B. Então, nós temos duas possibilidades de fenótipos. Ou o indivíduo 6 é A positivo ou AB positivo. Em relação à segunda pergunta, o indivíduo 2 é B positivo. Quem pode doar sangue para um indivíduo que é B positivo? B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Quem nós temos nessa situação que se enquadra é o indivíduo 5 e 7, por serem B negativo. E o indivíduo 4, que é O negativo, sangue doador universal. Portanto, 4, 5, 7 é a nossa resposta. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na outra questão. Olha só, galera. Nós temos cruzando-se um heterozigoto para dois pares de genes com um duplo recessivo. Obteve-se. Então, nós temos um percentual dos indivíduos que são os filhos. Tratando-se, evidentemente, de um caso de ligação fatorial, pode-se dizer que... Primeiro, por que trata-se, evidentemente, de um caso de ligação fatorial? Porque as proporções fogem muito da segunda lei de Mendel. Então, galera, olha o cruzamento é esse que nós temos. Concordo que o indivíduo duplo recessivo sempre vai mandar genes A e B para os filhos? Então, cada um dos filhos vai receber um gene A e um B desse indivíduo. Os outros genes vieram do indivíduo duplo heterozigoto. Portanto, se nós temos A e B aqui, A e B, A e B e A e B são os gametas enviados pelo indivíduo duplo heterozigoto. E nós temos esses percentuais, 43% para o A e B e para o A e B. Portanto, eles são os gametas parentais. E os outros gametas são aqueles recombinantes, só se formam com o crossing over. Os gametas parentais são aqueles que estão ligados no mesmo cromossomo. Portanto, nessa situação, temos uma ligação em cis. A ligado no B, A ligado no B. E a distância é igual à taxa de recombinação. A taxa é a soma, então é 14%, a distância é 14 unidades de recombinação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir, se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula! E aí E aí E aí